O mundo perde o talento e a genialidade do brasileiro Nelson Freire, um dos maiores pianistas do século, morreu hoje no Rio, aos 77 anos. Um piano que se cala e que entristece o mundo da arte. É a partida de um prodígio, genial, incomparável. Nelson Freire e todos os seus adjetivos reconhecidos pelos maiores. O Nelson era para nós uma referência definitiva, não só em termos pianísticos, como humanos também. Como definir um gênio? Um gênio é exatamente isso, ele descobria efeitos, descobria cores, descobria uma qualidade sonora que emanava do texto musical. Esse era o poder do Nelson. A tradução da beleza pelo talento imensurado. Fazer música não é uma competição, não é um... Você tem de estar tranquilo, não tem nem menos, nem mais responsabilidade do que a música. A genialidade de Nelson Freire se apresentou muito cedo. O mineiro de Boa Esperança, em Minas Gerais, desconhecia limites. As primeiras notas ao piano aconteceram aos três anos de idade, observando a irmã tocar. Em seguida, começou a fazer aulas, mas foram poucas. Depois de 12 aulas, ele realmente disse que não tinha mais nada para ensinar. Então, chamou meu pai e disse a ele que a melhor coisa que ele podia fazer era se mudar para o Rio de Janeiro, capital da república. E não é de se espantar que, aos quatro anos, Nelson Freire fez seu primeiro concerto em São João del Rei. Aos 12, ele foi premiado no concurso internacional de piano no Rio de Janeiro. Era a porta que se abria para o mundo. O presidente da república estava, Juscelino Kubitschek, o teatro estava repleto. Foi em 1957. Naquela época, não havia nada disso de internet, né? Então, esse contato com pianistas de várias nacionalidades, eu era o mais moço de todos, né? E isso abriu muito meus horizontes, né? Foi, assim, realmente uma coisa muito importante na minha vida. Importante para ele e imprescindível para os maiores palcos da Terra. Nelson Freire fez carreira na Europa e se apresentou com as melhores orquestras. E foi reverenciado por todas as plateias por onde passou. Eu me lembro de assistir a um recital que ele deu no Teatro Châtelet, em Paris, tudo dedicado a Chopin, em que ele foi ovacionado e retornou nove vezes ao palco. Esse era Nelson Freire. Em 2012, Nelson Freire voltou ao palco do Teatro Municipal de São João del Rei, onde fez seu primeiro concerto e tocou 62 anos depois. No ano seguinte, lançou um álbum de clássicos e foi premiado com o Grêmio Latino. Esse se juntou a muitos outros prêmios. Estas imagens são do documentário Nelson Freire, de João Moreira Salles, de 2003. Elas mostram a parceria de décadas de Nelson com a pianista argentina Marta Argerich. Foram muitas turnês com a amiga. Foi um dos maiores intérpretes de Beethoven. De Chopin. E Mozart, um dos seus compositores favoritos. O médico cuida do seu corpo, o professor te educa e o artista alimentam o seu espírito, né? Hoje, os lamentos vêm de todos os cantos. A morte de um gigante do piano foi assim noticiada por veículos mundo afora, como o jornal francês Le Monde. A revista inglesa Gramophone, referência em música clássica, lembrou Nelson Freire como um músico de grande virtuosismo e um pianista de gloriosa sensibilidade poética. É só o Brasil que perde Nelson Freire. É o mundo que perde Nelson Freire, considerado quase unanimemente como um dos cinco maiores pianistas deste século XX, começo do século XXI. E tanta habilidade vinha mesmo de um jeito único de acariciar as teclas do piano, até nos acordes mais difíceis, como Nelson Freire comentou no documentário de João Moreira Salles. Um pedaço horrível, é um pedacinho que o Brahms fez, são oitavas aí, assim, e depois aí no meio fica assim. E olha que ele nem tinha as tais mãos de pianista com dedos longos, eram mais do que isso, eram mãos de Nelson Freire. Minha mão não tem nada especial, pelo contrário, é meio pequena, eu tenho um quinto dedo bastante curto, os dedos um pouco grossos. Eu acho que é a cabeça que manda na mão, né? E o ouvido também. E a coisa mais importante para mim é o estudo, o estudo é a coisa mais difícil também, eu acho que é mais fácil tocar do que saber estudar. O pianista Arthur Moreira Lima lamentou a morte do amigo. Os dois se conheceram ainda crianças com menos de 10 anos de idade. Uma grande perda para todos nós que gostávamos tanto dele, e sobretudo para a música brasileira, para a cultura brasileira. E ele significou muito para o país como grande pianista e grande artista que é. A última apresentação de Nelson Freire no Rio foi na sala Cecília Meirelles, em 2018, tocando neste piano. O piano já sentia a falta de Nelson Freire há muito tempo. No final de outubro de 2019, o pianista sofreu uma queda enquanto fazia uma caminhada no calçadão da praia. Precisou fazer uma cirurgia no braço direito. Teve que cancelar concertos no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na França e na Rússia. Enquanto se recuperava, veio a pandemia. Foi um afastamento longo e doloroso demais para quem amava o piano acima de tudo. A amiga Miriam Dalsberg foi uma das últimas pessoas a terem o privilégio de ouvir Nelson tocando. E percebeu a tristeza dele. Passei a tarde toda de ontem com ele, ele chegou a tocar piano, tocou o início da bacarola de Chopin e ainda brincou comigo. Você sabe muito bem que eu não vou voltar a tocar piano como eu tocava antes. Ele era muito perfeccionista e hoje de madrugada recebo esse telefonema. Eu não posso, não posso acreditar. Em entrevista à Globo News, o maestro João Carlos Martins se emocionou a falar sobre o amigo, com quem dividiu muitos momentos importantes da carreira. Depois, quando eu perdi minha mão direita, e uma madrugada, ele manda um WhatsApp, depois de ouvir um CD meu, me incentivando. Falou, João Carlos, continue porque sua música é para poucos. E eu respondi para ele, Nelson, a diferença entre nós dois é que a sua música é para muitos. O amigo Arnaldo Cohen também falou sobre a tristeza pela partida de um dos maiores pianistas do Brasil. Nelson Freire certamente foi um dos mais importantes nomes da história do piano, não só brasileiro, do mundo. Esse mundo musical que hoje está de luto. O nosso pianista brilhante vai ser velado amanhã no Teatro Municipal do Rio, palco onde arrancou tantos aplausos. O cenário agora é de um piano sozinho, o público triste e a arte faltando um pedaço. Mas o mundo agradece por tantas vezes que Nelson Freire nos encheu de emoção, antes do seu silêncio. A reportagem da Lilia Teles mostrou que o diretor João Moreira Salles realizou o documentário Nelson Freire. O diretor seguiu o pianista por dois anos, no Rio, em São Paulo, na França, na Bélgica e na Rússia. A produção venceu o Grande Prêmio de Cinema Brasil 2004 na categoria. Segundo João Moreira Salles, Nelson Freire representava e representa uma outra face do Brasil. O lado capaz de nos salvar. O documentário Nelson Freire está disponível no Globoplay, não assinantes, também tem acesso durante 15 dias.